Não está fácil, mas também não está difícil Para qualquer um no Panzer, tipo violência doméstica, não dá para aceitar Porque Panzer é para gente grande, meu irmão Tipo malta nojo, assim Vai para o marxil, vai para o marxil, tipo E vai para o marxil, tipo E vai para o marxil, tipo E vai para o marxil, tipo Eu não fui a faculdade para ter a ver com esse tipo de gente Sem cultura de má, tipo Não sou tipo organizado, estudado e percentual Vai para o marxil, deixa de ser um brega Somos todos vizinhos, ajuda teu amigo No gueto a gente vive de stick E se estar cansado do teu vizinho, tipo Vou ser o tal fofinho que passa a vida a reclamar Estudado sem respeito, ainda te pego de jeito Viveu no Polana, mudou para Guava, então você vive no gueto, tipo E vai para o marxil, tipo E vai para seu marxil Você dizer que nós não podemos conversar com teu filho Porque vamos lhe ensinar a falar e xangar Você não é mais xangar Você é o tal vizinho com bom perfume Mas vivo no lixo né Mas só um segredinho Aqui a gente é irmão, ninguém vive sozinho Vai para seu marxil Porque aqui não tem espaço para um brega chique Ora diz, eu não falo xangana Mas no seu PI é natural de casa Você nem tem vergonha De tomar a sua própria zona A diferença entre o rico e o pobre É só a história da morte Quando a terra lhe descobre Vai para seu marxil Vai para seu marxil Vai para seu marxil E vai para seu marxil E vai para seu marxil E vai para seu marxil Vivo numa zona, a la... Esh, esh tala mate. Mas não sei se... Na vini do jogo, senhora é risquina com o vinho. Dorme numa casa, senhor. Chama da la zinco, mas imagina a rede sombra. Primeiro andar com campainha. Tchau, 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 tchau. Vivo numa zona, o que nunca? Vivo numa zona, o que já não vai? Vivo numa zona, não vai? Vivo numa zona, o que já não vai? É paz, em ser rico vai la ver, gostam de tempo Obrigado.